Enquanto do lado de fora, comerciantes se manifestavam com uma carreata pedindo a reabertura do comércio, do lado de dentro da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná Prefeito se reuniam na tarde da sexta-feira. Em todas as cidades da região, continuam valendo as suspensões de eventos, aglomerações públicas e de aulas. No entanto, a partir desta semana, pode haver a abertura gradativa de atividades comerciais. A decisão foi tomada após votação entre os prefeitos. A maioria dos prefeitos entendeu que, a partir de segunda-feira, os comércios serão abertos, com restrições, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, distanciamento, higienização, e que continuam-se suspensas as aulas, semeis, aglomerações de gente, eventos, tudo que for de aglomeração está proibido. Ainda durante a reunião, os prefeitos não descartaram a possibilidade de alteração no decreto no decorrer dos dias, conforme se der a disseminação do Covid-19 na região. As mudanças podem acontecer em virtude do número de infectados, dos números que têm aparecido. Se aumentar o jogo é um, se diminuir o jogo é outro, então pode ser mudado a qualquer momento, sem dúvida nenhuma. Desde a última semana, todos os municípios tomaram medidas de enfrentamento ao coronavírus na região. Em Francisco Beltrão, além de estabelecimentos fechados, foram montadas barreiras sanitárias nas entradas da cidade e uma sanitização está sendo realizada nos locais de maior concentração de pessoas. Mantendo, claro, a solicitação de que os idosos permaneçam em casa, mantendo a suspensão da gratuidade no transporte coletivo, enfim, medidas que visam a não aglomeração de pessoas.